Bom dia, meu nome é Ulisses Barras, eu sou do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas e para mim é um grande prazer e uma grande honra poder estar aqui hoje apresentando parte do meu trabalho de pesquisa para vocês, no contexto dessa celebração dos novos membros afiliados da Academia. Hoje eu vou falar sobre um dos projetos que eu trabalho, na verdade é um projeto novo. Há mais tempo eu trabalho num outro projeto chamado Cherenkov Telescope Array que é um projeto para a construção de novos telescópios para observar o céu em altas energias, em raios gama de altíssima energia. Porém, para essa apresentação, nós escolhemos juntos que eu apresentasse esse projeto que é mais recente e tem tido um desenvolvimento muito dinâmico e interessante e tem um protagonismo brasileiro e nosso do CBPF muito grande. Esse projeto é a iniciativa Open Universe, que é uma iniciativa para dados abertos em ciências espaciais, que foi proposta, que a gente propôs e fundou nas Nações Unidas. Então é um projeto que vai ser conduzido pelas Nações Unidas, mas que tem origem numa colaboração nossa e do Brasil e da Itália. Então antes de começar a falar um pouco sobre o projeto em si, eu queria colocar um pouco de perspectiva para vocês, qual é o estado atual desse tópico de ciências, dados abertos em ciências espaciais no mundo. Para quem não é da área das ciências espaciais, a astronomia é cheia de iniciativas históricas e importantes, tais como o International Virtual Observatory Alliance, o IVOE, que desde 25 anos atrás, muito fizeram para desenvolver práticas e procedimentos em arquivos de dados em ciências espaciais e no desenvolvimento de padrões e protocolos, tanto de dados como metadados, para coleta, preservação, acesso e disseminação da informação astrofísica. Uma pergunta que nós nos colocamos em 2015, 2016, é se a próxima fase nessa evolução de abertura de dados é simplesmente uma evolução quantitativa do processo, ou seja, fazer mais do mesmo, tentar atingir maior massa crítica de infraestruturas e dados para isso, ou se existe algo de qualitativamente novo a ser considerado no processo, ou seja, no futuro de dados abertos em astronomia e ciências espaciais em geral. E, na verdade, a conclusão que a gente chegou é que existe um passo qualitativo a ser dado e é por isso que a gente lançou essa iniciativa. Eu não preciso dizer para nenhum de vocês, quer dizer, cada vez mais na ciência hoje, os dados abertos ou a demanda por dados abertos é mais e mais importante, não só em ciências espaciais, mas em todas as áreas, quer dizer, isso é uma característica da nossa época que produz muita informação e o fato de que a gente tem condições mais ou menos simples de tornar essa informação aberta porque a comunicatividade, a interconectividade que a internet proveu e o barateamento dos custos de computação, etc., pedem que esse passo seja dado. Então, existem muitas iniciativas, esse é o famoso artigo que deu origem ao chamado Fair Guiding Principles for Scientific Data Management Stewardship, foi publicado na Nature há alguns anos e serviu um pouco como padrão, como que um atestado do padrão que deveria se seguir nas ciências para abertura de dados. Isso teve uma grande disseminação em toda a comunidade de todas as disciplinas e serviu para dar um impulso maior para a questão de dados abertos que a gente vê hoje, chegar no cenário que nós vemos hoje. Eu queria começar com uma introdução conceitual não muito ortodoxa, mas vocês vão ver como ela é pertinente. Parte desse texto, esse texto é parte do discurso que o Papa Paulo VI fez na abertura da primeira conferência Unispace, em 68. Essa conferência Unispace foi criada em 68, simultaneamente à criação do Comitê para os Usos Pacíficos do Espaço da ONU, justamente no momento em que a Corrida Espacial estava explodindo. Então, era para a ONU tomar para si e junto das nações a discussão para um uso pacífico e desenvolvimentista do espaço. Já naquela época, em 68, essa reunião Unispace realiza mais ou menos a cada 20 anos. Esse ano nós tivemos a Unispace mais 50, que foi a quarta reunião dessa sequência, eu vou falar mais dela depois, e ela é como o Global Summit para o espaço das Nações Unidas, é a principal reunião sobre o espaço que acontece no mundo, em termos políticos. E a primeira palestra, o discurso de abertura dessa primeira Unispace foi, curiosamente, dada pelo Papa Paulo VI, que olha só o que ele fala, é muito interessante. Se os benefícios no uso do espaço exterior forem colocados a despeito da justiça para o serviço de apenas um pequeno grupo de nações, em exclusão das outras, se a livre circulação da informação for limitada ou usada para produzir descontrolada propaganda de falsas notícias, em 68 ele já falava de fake news, é quem, então, não se dará conta que as recentes e maravilhosas descobertas da ciência terão se voltado contra o homem e trabalham para a sua infelicidade, ao invés de contribuir para a felicidade da humanidade. Frequentemente, o progresso científico e tecnológico não são acompanhados por comparável progresso moral, legal e em cooperação internacional. Esses são problemas que nós vemos, hoje, para o benefício de todos os povos e não apenas alguns poucos privilegiados. Penso, particularmente, naqueles que, devido ao seu inferior estado cultural ou tecnológico de desenvolvimento, são mantidos, até hoje, num estado de injusta inferioridade. usar os recursos da exploração espacial para o seu benefício é contribuir para o avançar a humanidade, para a justiça e a paz. Quer dizer, basicamente, esse discurso inicial fala da necessidade de que os benefícios que a exploração espacial traz para alguns países envolvidos, que são os grandes protagonistas, se espalhem para o mundo todo. Essa era uma necessidade, era uma questão iminente quando começou-se a exploração espacial e continua sendo hoje, porque a distribuição dos benefícios da exploração espacial foi muito desigual nos últimos 50 anos. E essa iniciativa vem de encontro a esse chamado de atenção do Papa Paulo VI, à época, e da Comunidade das Nações, que se reuniu no Unispace, para tentar responder a partir disso. Não é à toa que a iniciativa foi lançada como resposta aos objetivos para o desenvolvimento sustentável e ela faz parte da Agenda 2030 das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável. Então, é um dos projetos que vão compor a Agenda da ONU para atingir os objetivos do desenvolvimento sustentável. Essa iniciativa foi lançada na reunião Unispace Plus 50, nesse Global Summit que aconteceu em junho desse ano em Viena, e basicamente ela responde à prioridade temática de Capacity Building para o século XXI, ou seja, formação de capacidades e recursos humanos em todo o planeta para tentar diminuir esse gap entre as nações desenvolvidas e as subdesenvolvidas com relação aos benefícios trazidos pela exploração espacial. Basicamente, o pilar da Agenda 2030, no qual ela se sustenta, é a acessibilidade ao espaço. Em particular, fazer isso através da educação, da disponibilidade de dados e de tecnologias e facilidades para todas as pessoas. Então, é uma iniciativa que tem um aspecto, mais do que tudo, de desenvolvimento. Ou seja, usar a ciência para o desenvolvimento. Só para dar algumas referências para vocês, antes de continuar em mais detalhes, durante todo o processo de criação da iniciativa, eu achava que era importante, eu achei que era importante marcar bastante na mídia o que a gente estava fazendo, porque essa é uma iniciativa que é para todo mundo, não é simplesmente uma iniciativa científica circunscrita. Então, esses são alguns artigos que foram publicados sobre a iniciativa, durante o desenvolvimento dela, na Folha de São Paulo, no caderno de opinião. Essa primeira aqui, que dá uma ideia geral da iniciativa. Depois, logo antes do Unispace, a gente teve uma reunião no Vaticano sobre a questão de dados abertos e o espaço para o desenvolvimento, nas quais a gente teve uma audiência com o Papa Francisco, inclusive, sobre esses temas, que foi muito interessante e eu relato nesse ativo. E, finalmente, esse é um resumo que eu escrevi junto com um diplomata brasileiro na ONU, sobre o resultado da Unispace Classifics, o que o Brasil apresentou e fez lá, dentro dos quais a iniciativa Open University é uma das atividades brasileiras nessa reunião. Bom, entrando um pouco mais na iniciativa. Talvez alguns de vocês já saibam, que a evolução dos dados astronômicos tem tomado uma curva cada vez mais acelerada de crescimento. Nós, hoje, estamos nesse ponto aqui, onde vocês veem que o crescimento de dados que vocês têm, o volume de dados produzidos anualmente em astronomia em petabytes, vai dar um salto. Esse projeto é outro projeto que eu trabalho, o CTA, vai contribuir muito para esse salto, mas outros projetos vão ver que vão expandir ainda mais a taxa de produção de dados científicos anuais em astronomia. Lidar com esses dados, extrair a informação desse volume de dados, é um grande desafio. E isso indica que, é mais uma razão que indica que não faz sentido não ter uma política de dados o mais aberta possível, porque a gente precisa de mais gente envolvida para poder ter um retorno científico de conhecimento desse grande volume de dados que tem um custo significativo para os cofres públicos no mundo inteiro. Para vocês terem ideia, o CTA vai produzir 12 petabytes de dados por ano. Isso são 30 terabytes de dados por dia. Só a transferência desses dados entre, por exemplo, a América do Sul, onde eles vão ser produzidos, e a Europa, já não é uma coisa trivial hoje. Quanto mais processamento e análise. O SCA, que vai ser um grande radiotelescópio, que deve começar a construção em 2025, vai produzir 300 petabytes de dados por ano. Isso são 300 terabytes por ano, por astrônomo vivo no planeta de dados. Não radioastrônomo, que é a área desse experimento, mas por astrônomo vivo. É impossível processar todos esses dados. Se os dados ficarem fechados, se não existir desenvolvimento de capacidade mundial para processar essa informação, a gente vai estar produzindo dados, e o nosso conhecimento vai ficar cada vez mais caro, porque a gente vai extrair pouca informação dos dados. Então a gente precisa dar um salto nisso. Que é um salto não só tecnológico, mas de conceito, de princípio. E por isso a iniciativa Juntas Nações Unidas. Esse gráfico aqui foi um gráfico que foi mostrado na proposta inicial da iniciativa para a ONU. Vocês veem aqui o tempo e a evolução do número de pessoas que têm acesso aos dados astronômicos. Uma estimativa, né? Lá no início, 25 anos atrás, mais ou menos 100 especialistas tinham acesso aos dados astronômicos produzidos, ou da ordem de 10 ao quadrado. Na virada do século, esse número foi de 10 ao cubo para 10 à quinta cientistas. Evoluiu muito. Mais ainda, quem tem acesso aos dados astronômicos e de ciência espacial são os especialistas cientistas. O público em si, os educadores, os formadores de opinião, os citizen scientists, não têm acesso direto aos dados astronômicos com qualidade. Eles têm acesso a informações de segundo ou terceiro nível, mas não aos dados em si. E isso tem que ser mudado. Porque vocês veem que, junto com o crescimento da curva de usuários, cresce também a curva do avanço do conhecimento. E é essa curva que depois diminui essa outra aqui, que é o custo específico do conhecimento. Ou seja, quanto custa cada nova descoberta que a gente produz? Com esse volume de dados que vão chegar, é só aumentando o número real de usuários que a gente vê que essa curva suba. E aí o nosso trabalho não mais se justifique pelo volume de gastos que a gente produz. E, além disso, hoje a internet, as capacidades de processamento de dados, interconectividade são tais que não existe mais desculpa para dizer que é difícil compartilhar ou distribuir esse dado. Um outro ponto importante, eu acho que é muito bem descrito nesse trecho do livro Ordem Mundial do Harry Kissinger, que eu vou ler para vocês para dar um pouco de embasamento conceitual também. Os fatos são raramente evidentes por si só. Seu significado, análise e interpretação dependem do seu contexto e relevância. Conforme um número cada vez maior de questões são tratadas como se fossem de natureza meramente factual, a premissa de que problemas não devem ser resolvidos por meio de reflexão, mas, na verdade, devem ter suas respostas extraídas diretamente de bases de dados, se torna cada vez mais estabelecida. Porém, para que a informação se torne verdadeiramente útil, ela deve ser adequadamente situada num contexto mais amplo, de maneira a poder emergir como conhecimento efetivo. Somente a integração dos dados entre diversos setores do conhecimento, entre diversos grupos da sociedade e dados astronômicos em si, quer dizer, você hoje pode observar o céu com uma gama enorme de instrumentos. É só a integração desses dados e a integração de diferentes grupos usando esses dados que dá esse contexto cultural para que o máximo do conhecimento e informação sejam extraídos dele. Senão, a gente um pouco corre aquele risco de subemergir a avalanche de dados que tanto se fala aí. Esse é o antídoto. Integração e abertura de dados. Qual que é o contexto da exploração do espaço? Isso é uma pesquisa da Space Foundation, em 2016, mostrada numa reunião que nós tivemos na ONU, que mostra basicamente que cerca de 75 bilhões de dólares são gastos com recursos públicos para a exploração do espaço ou para atividades espaciais por ano no mundo. É um número grande. 5% disso é usado para pesquisa científica, ou seja, 15 bilhões de euros, mais ou menos, é o que se gasta para produzir conhecimento científico em ciências espaciais. Esse valor é grande e necessita que os dados sejam usados da melhor forma possível. As estimativas são que, com um acréscimo de 10% nesse custo, você consegue ter arquivos de dados permanentes utilizáveis por um grande número de pessoas que maximizam os resultados que estão dentro dessas missões. Ou seja, um arquivo adequado e distribuição adequada de dados custa só 10% do valor usado anualmente no sistema. Qual que é o impacto disso? Só para dar um exemplo, 60% das publicações baseadas nos dados do Hubble Space Telescope vieram não de PIs, ou seja, não daqueles que pediram os dados inicialmente e tinham direito a eles, mas de arquivos catalogados. Inclusive, o Prêmio Nobel da Expansão do Universo da Energia Escura vem, expansão acelerada, vem do uso de dados do Hubble que são catalogados. Ou seja, você ter um bom catálogo de dados, sim, pode mais do que dobrar o número de descobertas originais que você faz na ciência, porque você dá mais acesso a pessoas para usarem esses dados. Então, o que é o Open Universe? É uma iniciativa que foi proposta inicialmente pela Itália, que vocês têm um documento original que propôs era em 2016 e foi cofundada pelo Brasil, nós somos então os cofundadores, como parte das atividades em preparação para o Unispace mais 50, essa reunião que teve na ONU agora em junho de 2018. Ela é uma atividade que vai ser desenvolvida, está sendo estruturada sob a coordenação da ONOSA, que é o escritório United Nations Office for Outer Space Affairs, é o escritório da ONU que fica em Viena para os assuntos espaciais, e ela integra, vai integrar parte da Agenda 2030 para o aumento sustentável. Ou seja, é uma iniciativa fundada pelo Brasil que responde às necessidades dos objetivos do aumento sustentável. Ou seja, é realmente uma coisa da qual a gente tem que se envolver e se orgulhar, porque é uma coisa importante. de muito potencial impacto. E o Brasil é oficialmente parte da iniciativa como país, desde o Unispace mais 50, aonde ali ele manifestou o interesse oficial de participar através dos canais diplomáticos necessários. E a iniciativa foi cofundada e é liderada pelo CBPF, por a gente aqui no Rio de Janeiro. Então, basicamente, para mostrar aonde a gente quer chegar, durante os anos de desenvolvimento dos dados astronômicos, a gente saiu de uma fase onde simplesmente tinham os dados brutos disponíveis na internet, isso era na origem da internet, em 1985, para um estado atual aonde os dados processados já começam a estar disponíveis para as pessoas usarem, mas ainda numa taxa muito pequena. É preciso levar isso a um nível maior para que, de fato, mais pessoas possam usar esses dados. Ao fazer isso, você passa de um estágio aonde somente a comunidade de especialistas pode usufruir dos dados astronômicos para um acesso de nível democrático dessa informação, aonde todo mundo, não só os cientistas, mas os formadores de opinião, os educadores, os citizen scientists, as pessoas interessadas, podem usufruir dessa informação, que é produzida com dinheiro público. Esse é o histórico da iniciativa, ela foi proposta, como eu falei, pelo governo italiano em 2016, passou por todas as etapas aqui, e hoje foi fundada na conferência Unispace mais 50, e esse slide, na verdade, é só para dar uma referência de todos os documentos oficiais que deram origem à iniciativa, caso alguém queira procurar. Então, aqui tem todos os documentos da ONU, todo o processo pelo qual a iniciativa foi constituída. Então, quais são os objetivos preliminares da iniciativa? O primeiro deles, isso foi o resultado dos nossos encontros na ONU para formular a iniciativa, é o aumento da transparência dos dados, que não só é aplicar esses princípios guias para a acessibilidade e usabilidade dos dados, mas, principalmente, para mudar o tipo e o padrão de dados que é disponibilizado para o público em geral. Hoje em dia, os dados são disponibilizados, na maior parte, em um nível intermediário de processamento, significando que só especialistas ou pessoas com algum conhecimento técnico podem transformar esses dados em informação científica útil para a aplicação, seja na ciência, mas como na educação ou para o interesse público geral. A iniciativa visa mudar esse aspecto e fomentar a produção de dados que a gente chama Web Ready e Science Ready, ou seja, aquela informação científica última dos dados, para que pessoas fora dos grandes centros possam usar esses dados para a sua pesquisa, mas também para a educação da população e disseminação da informação científica. Uma outra característica importante é esse resurfacing dos dados, ou seja, trazer à tona dados que hoje estão perdidos por aí. Então, isso é uma coisa que não tem nenhuma ação internacional que cuida disso e é um aspecto importante. Tem um monte de dados que estão obscuros. Então, fazer trabalhos para achar esses dados e publicar esses dados é importante. Além disso, ao identificar esses dados que estão inacessíveis, criar soluções que possam torná-los públicos. Às vezes, os observatórios, principalmente os pequenos observatórios, e tem vários casos desses no Brasil, produzem informação, mas essa informação nunca chega na internet. Ou seja, os dados, se não forem usados por quem pediu a informação, se perdem. E isso é dinheiro jogado fora também. Ou seja, ajudar esses locais com mais dificuldade a trazer esses dados à tona e integrar os dados que eles produzem na rede mundial é um passo importante da iniciativa. E, com isso, trazer novos atores para o cenário internacional das ciências espaciais. Não só atores usuários, mas vozes também, quer dizer, produtores de dados, na tentativa de democratizar os benefícios do espaço para todos. E, finalmente, uma consequência de tudo isso é que se você tem acesso fácil aos dados, dados transparentes, você começa a atingir uma comunidade maior. não só, mas principalmente de cientistas cidadãos, que certamente vão começar a contribuir muito para o conhecimento no futuro, inclusive para as descobertas científicas fundamentais, mas também para programas de educação nas escolas, museus planetários. Além dos cientistas, é claro, que vão ter maior facilidade de integração da informação entre eles. Isso é um exemplo, vocês podem acessar esse portal, é um pequeno protótipo que a Agência Espacial Italiana criou para a iniciativa, então é um grande portal de integração de diversos provedores de dados do mundo inteiro, com novas interfaces que permitem melhorar o uso e acesso desses dados. Então, para concluir, vamos voltar à questão original. A próxima fase da evolução é simplesmente quantitativa ou tem algo qualitativamente novo? Eu espero ter passado para vocês o conceito de que, sim, existe um passo qualitativamente novo. A tecnologia de base, a infraestrutura computacional, os protocolos que permitem a gente dar esse passo qualitativo, desculpa, estão aqui. Eles foram criados há 20, já começaram a ser criados há 25 anos. Porém, precisa-se introduzir um novo conceito. E por isso que a gente foi nas Nações Unidas, porque esse conceito tem a ver com desenvolvimento. Esse conceito é promover maior acesso e integração que extrapole a comunidade astronômica. melhore o uso dos dados pela comunidade astronômica, mas extrapole ela também, para gerar desenvolvimento nos países e nas regiões que menos beneficiam nessas últimas décadas da exploração espacial. Aumentar a disponibilidade de dados, principalmente daqueles small players, os pequenos atores, que não conseguem se inserir globalmente, que vêm dos países, principalmente do Hemisfério Sul e fora do eixo Europa-Estados Unidos-Ásia. E aumentar a interoperabilidade dessa informação, justamente para permitir um maior avanço no conhecimento e evitar aquele soterramento pelo grande volume de dados que vai chegar. É claro que uma das coisas interessantes da iniciativa de estar dentro das Nações Unidas é que pressupõe uma grande componente de cooperação internacional. E isso é importante, porque uma atividade como essa, você não consegue fazer em pequena escala. Então, a conclusão é que as últimas décadas lançaram os fundamentos e as ferramentas para um universo aberto. Porém, o próximo passo conceitual requer uma transferência substancial dos benefícios das ciências espaciais de maneira equânime no mundo e nos diferentes níveis e esferas da sociedade. Isso vai depender não só de novas tecnologias, mas principalmente num foco renovado e novos esforços em cooperação e coordenação internacional multilateral, integração horizontal e democrática dos atores e dos serviços providos entre os usuários e provedores de dados. E isso é o que justifica a recepção das Nações Unidas dessa nossa proposta. E, finalmente, é claro, a gente tem conversado com os parceiros dos BRICS desde o início da proposta. Todos nós, dos BRICS, estamos mais ou menos no mesmo nível, onde a gente tem uma capacidade intermediária de exploração desses dados. E uma das coisas que falta é a capacidade de recursos humanos para explorar essa informação que está disponível aí e que a gente pode produzir em maior quantidade. Então, o capacity building nos BRICS é uma coisa que a gente está coordenando com os outros países, principalmente agora a Índia, Rússia e China, que são os interlocutores que a gente estabeleceu. África do Sul, a gente está começando a conversar. E a primeira ideia é fazer um workshop de capacity building junto com a ONU, aqui no Rio de Janeiro, em 2020. Estamos começando a discutir isso. E, bom, essa é a perspectiva geral da iniciativa. Espero que tenha soado interessante para vocês e que motive algum de vocês a participar desse movimento de dados abertos que a gente tem promovido. Obrigado. Obrigado.